A hora de matéria pura aqui no Feminíssimo é aquela hora que a gente leva uma aula, não é? Das meninas, porque toda semana aqui a gente aprende muito com a matéria pura. E hoje eu e a Sônia temos uma convidada, que é a doutora Fernanda. Tudo bom, Fernanda? Tudo bom. Seja super bem-vinda, eu sei que a Fernanda é uma parte importante da matéria pura, não é? Com certeza, indispensável. Dispensável, não é? É a doutora Fernanda, não é? Pois é, me fala um pouquinho, Sônia, eu tô a Fernanda das habilidades da Fernanda. Pode falar, Fernanda. Bom, eu sou farmaceuta, sei que estudar, fui professora também. Já dei aula também e fiz um mestrado em bioquímica, fiz doutorado em fisiologia e fiz dois pós-doutorados em bioquímica também. E isso que sempre fortalece a confiança que a gente tem e a segurança que a gente tem na matéria pura. Com certeza, ela é uma excelente profissional, a gente tá muito feliz com a Fernanda. Além de ser uma simpatia, né? É uma graça, é uma graça, é uma pessoa, assim, além de uma excelente profissional, uma excelente pessoa, sabe? Gente, imaginem que são essas profissionais que nos orientam quando a gente precisa tirar alguma dúvida com a matéria pura, né? É verdade. São vocês mesmas, não é? Na verdade, Carlinho, o que mais me atraiu na matéria pura, né, quando eu resolvi, depois da pandemia, que eu queria trabalhar, sair da pesquisa, é que na matéria pura a gente continua fazendo isso. Com certeza. Ela tem grupo de estudo toda semana, a Sônia tá sempre desenvolvendo projetos novos, produtos novos. A Sônia e a Carlinho são, assim, eu vou te dizer, eu sou apaixonada pelo trabalho delas e elas fizeram com que a gente se apaixonasse pelo que elas fazem também, tanta dedicação, né, Sônia? É que essa é a missão da matéria pura, sabe? A gente comenta lá na empresa que a nossa missão é passar informação pras pessoas também, né? O autocuidado. É, a matéria pura não veio pra ser mais uma, né? Com certeza que não. Por isso, assim, ó, gente, more em que bairro morar, more nas imediações ou no interior, não precisa procurar pra manipulação da esquina. Procure a matéria pura, né? Porque vocês vão ir pra qualquer lugar, né? E hoje, qual é o assunto de hoje? Hoje a Fernanda vai falar de um fitoterápico que foi desenvolvido no Hospital Einstein, é uma empresa que está dentro do Hospital Einstein, e então vamos perguntar, Fernanda, pra que que serve o Kronik, que é o produto que tu veio falar, do que que ele veio e pra que que ele serve? Tá. O Kronik, então, ele é um extrato oleoso, tá? Um fitocomplexo e ele é extraído do urucum, né? Que é uma planta do bioma amazônico. Então ele é de uma empresa nacional, de uma planta daqui, nossa. Então ele é um produto totalmente brasileiro. Que bacana. E diferente de outros fitoterápicos também, o Kronik, que é o nome desse produto, ele tem muitos estudos científicos a respeito. A empresa tem grupos de pesquisadores que pesquisam efeitos do Kronik. Então o que a gente sabe são algumas coisas que já estão comprovadamente... Exatamente, que ele é benéfico, né? Mas eu acredito que ele veio pra ficar e tem muito mais coisa pra ser explorado ainda de benefício. Sim, vocês estavam comentando nos bastidores que ele veio pra ser usado também pro pós-Covid, não é? É, ele tem assim, ó, tem dois ativos principais que são os mais estudados, tá? Que eles têm uma ação importante como antioxidante e anti-inflamatório. Então não é necessariamente só pós-Covid? Não. Tem outros benefícios? O pós-Covid foi depois, né? Ele já tinha sido lançado e o principal efeito dele, assim, os primeiros estudos foi pro sistema músculo-esquelético, né? Então, assim, a gente tava comentando assim que a dita que a gente vai amadurecendo, a gente vai deixando de produzir alguns hormônios. Claro. Alguns nutrientes, a gente se movimenta menos, a gente se alimenta diferente, né? E tem novas necessidades e a gente não adapta a nossa dieta pra isso. Então, frequentemente, a gente tem déficit de vitamina, déficit de hormônio, que é normal, né? Que faz parte do amadurecimento, né? E vamos explicar também, assim, o que ela falou do músculo esquelético, né? Então, esse produto, ele ajuda que o cálcio fixe nos ossos e ajuda também, por exemplo, a musculatura, à medida que a gente vai passando a idade, a gente vai perdendo o músculo. Explica direitinho, Fê. É, é isso, assim, ele estimula a produção de vitamina A, D e K, que são importantes pra fixação do cálcio no osso, né? Então, ele é bom pra osteoporose. Isso, então, assim, essa osteopenia, antes da osteoporose, a gente tem a osteopenia, né? Que a gente vai tendo, à medida que avança a idade, ele ajuda a retardar, né? E dá pra usar de forma preventiva? Sim, com certeza. O ideal é isso, né? A partir de que idade? A partir, os estudos não, não serve estudos com criança. Mas a partir de 15 anos, já dá pra... Se usa. E ele é usado bastante também, assim, ó, porque além disso, do cálcio no osso, bom, o cálcio também é importante pra contração muscular. Claro. Mas o cálcio não tem contração muscular. E ele tem um efeito também sobre o músculo. Ele fortalece o músculo. E, assim, uma coisa que é importante a gente saber é que pra absorver o cálcio, o sistema músculo esquelético, ele anda sempre junto, né? O cálcio só é absorvido se o osso tá em movimento. Ele precisa do impacto pra ele reformar, pra ele melhorar essa matriz, recompor essa matriz óssea. Então, o músculo, quando a gente perde muito o músculo, um pós-cirúrgico, né? Claro. Que tá comentando que é... Perde músculo, né? Tem a sarcopenia, que é essa perda da massa muscular. O osso sofre com o estrelido, né? E isso é importante não só pra essa idade também. Claro. Os jovens também que fazem exercício, que têm dores musculares no fazer o exercício. Ah, ele combate a dor também. Combate a dor. Porque ele tem uma ação anti-inflamatória bem importante também. E é um fitoterápico. É, ele é considerado um nutracêutico, né? Ele é um complemento... Alimentar. Alimentar, né? Esse cronique. Ele estimula a produção de uma coenzima Q10, que é uma enzima da energia de colágeno. Então, são muitos benefícios. São muitos benefícios. Ele é um super produto mesmo. É um produto muito bom. Para as articulações, ele também é utilizado, a gente falou, pro pós-Covid, que as pessoas ficam frustradas, ficam com dor. Paciente que toma estatina. A estatina, que é utilizada para quem tem... Para baixar colesterol. Para baixar colesterol. Pode dar dor muscular, né? Também pode ser usado pra isso. Inclusive, ele também reduz o colesterol, porque ele inibe uma enzima que... Que bacana. Que é uma enzima que marca passa na síntese do colesterol. Então, ele reduz a produção de colesterol. Então, quem já começa a fazer uso desse... Vamos chamar de... É um suplemento? É um suplemento. Quem começa a fazer uso antes, já combate um monte de coisa na idade mais avançada, não é? E o bacana dele é justamente todos esses estudos que ele tem. É um produto brasileiro. Então, vamos dar força para o produto brasileiro, né? É pesquisado por um dos maiores centros de pesquisa que tem no Brasil. Então, e com uma série de benefícios também, né? E às vezes as pessoas podem achar, ó, ele parece ser caro, né? É caro. Que caro. Ele vai dar em torno de três reais por dia. Imagina. Imagina. É menos do que tu tomar uma água ali na esquina, que custa cinco, seis reais. Ah, que custo vai se gastar depois? E para que não tenha dor. Para tirar a dor, né? Que começa a academia, né? Às vezes também, quem está acima do peso, né? Primeiro que a gente estava comentando. Até mostrar a cor dele, ó. Cor duro cu, né? É duro cu, né? Ele é derivado. Então, isso que a gente está falando, né? E a uma cápsula por dia. É, a posologia, assim, ó, ele tem dose de ataque. Para quem está ruim, por exemplo, um pós-operatório pode usar até um grama por dia. Mas uma dose de manutenção é 375 miligramas por dia. Pode usar uma ou duas vezes por dia, que seria 750. E aí pode usar, assim, ó, todos esses estudos a gente não tem também em relato de efeito colateral. Porque, na verdade, ele é... E tem alguma contra-indicação? Alguém que não pode tomar? A gestante, não sei. Os estudos não foram feitos em criança, né? É, gestante, a gente sempre recomenda para o médico, o médico que tem que prescrever. Então, gestantes e crianças, a gente tira, é um grupo que a gente tira fora. E isso é um produto que está sendo propagado para os médicos prescreverem também, né? Por causa dos efeitos bons que ele tem, né? Sim, não é um remédio, ele é saúde, não. Ele não é considerado um remédio, né? Ele é saúde. E, gente, assim, ó, quem tiver qualquer dúvida, entre em contato com a matéria pura. Seja pelo telefone, por WhatsApp, que as meninas explicam tudo. Mas a gente sabe que tudo que é indicado pela matéria pura é muito bem-vindo para a nossa saúde, né, gente? Que bom! Tá? Super obrigada por hoje, tá? E semana que vem eu espero vocês! Com certeza! Tá? Semana que vem mais matéria pura para vocês!